Ah, meu Deus do céu, velho, pra que história é essa, meu? Não faz sentido, não faz sentido. O Palada vai dropar a TC, né, gente? Isso? Palada 3, né? Não sei quem é. Ah, não, Palada 3. Cara, o... Seu Tertul, Tertul que tava com Palada 3. Pode ser o Tertul, tá snipando a gente, você vagabundo. Esse up do moinho aí, cara, pelo amor de Deus, cara, nunca vi implicar tanto com up, que nem era tão importante assim, ó. Ô, Genera, pelo amor de Deus, fala pra esses caras. Eu tava ali, eu tinha esquecido de fazer o último up do moinho, cara, no late game. Tava na atoração de pau, o chat tinha uns 20, cara. Vai, 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 vai. Deu quando eu olhei aqui, eu falei, cara, mas... Assim, é um up interessante de fazer, aumenta a capacidade da fazenda, não a capacidade do aldeão, tá? Não melhora a entrega do aldeão. Então, aumenta em 175 de comida a capacidade ali da fazenda. Vai, né, dar uma porcentagem ali de retenção de madeira, mas eu tava com madeira sobrando também. Então, assim, é um up legal pra ter? Com certeza. Precisava pra caramba? Não necessariamente. Mas é... Não necessariamente você precisa fazer também, né? Não é muito, não faz muita diferença no começo, não. Pois é. Agora, tipo, pós-imp, beleza, mas... É, então, tava ali, tava ali, acho que... Aí eu fiz aí, eu fiz em determinado momento ali, e daí eu fui ver depois, quando eu fui, tava mexendo ali no vod, a galera... Ah, finalmente! Cara, não mudou o jogo, não mudou o jogo. Se fosse o segundo up da fazenda, aí beleza. Aí, realmente, aí você pode me xingar. Pô, pô, cara, o último não. Estratégia, estratégia. É, se fechar ou tirar uma armazinha no Feodal? É... O que vocês vão fazer? Cara, eu... Eu... Como eu tô de Britons... Bom, se bem que eu... Eu posso até tirar arqueiro, mas eu geralmente vou um FC e tiro... E tiro... Com castelo, né? É que isso tem que ser combinado, né? Pra tirar longbow. Mas... É... O que que você acha, Genaro? Cara, Lombardia, geralmente... Quem faz tropa cedo, ganha. O pessoal que tá fazendo tropa cedo, ganha. Tá. Beleza. Mas dá pra gente bumar. Se a gente bumar, só tem que fechar. E cedo. Já começar a... Agora, né? É. Tá. Começar de agora. Já manda um view pra frente, passa primeiro... Não, mas a gente pode... Quem tá com save de cavalo... Ah, você e o Farpa, acho que vocês podem fazer uns scout. Daí, eu e o Set Cords, a gente fecha. Fechou. Eu vou fechar aqui também, pra ajudar vocês. O meu lado tá péssimo pra fechar. Até eu te assento dicas aí, skin. Cara, o meu board tá muito longe, véi. Que isso? Ó, eu vou... Murar aqui, ó. Eu estou assentando dicas pra fechar. Aí, se quiserem me auxiliar... Tá. Tenebroso. Ó, ele tem maias no time, né? O Set Cords tá demais? Maias? Aham. Então, o muro é mais baratinho, graças a Deus. Sete cordas. Tu vai ter que fazer um murão meio grande, tá? Eu vou te ajudar a explorar aqui. Só pra dar uma sustância aí na tua tropa. Tá? Sim, senhor. Sim, senhor, senhor. Você vê, né? O cara vem com nick de general, a gente já... Sim, senhor, senhor. Sim, senhor, senhor. Mas tá até tranquilo. Eu achei que ele tava grande, mas não... Você vai fechar aqui mesmo, genera? É que eu... Bom... Aliás... Não, não, não. É o Sete Cordas lá. Eu tô murando aqui, ó. Uh. Tem que tomar cuidado, galera, da ponta aí. Sete Cordas não, peraí. É, o Sete Cordas lá mesmo. O que que tem eu? O que tem eu? Eu... Coloquei aqui o... Opa. Vou clicar já por um cavalo, né? A lógica pra caramba esse board, velho. Vou abrir uns scoutzinhos. Ai, ai, ai. Vou ficar housed pra caralho. Então eu vou FC ou ataco? FC. FC. Aí eles te vão puxar uns scoutzinhos, né? É, eu vou puxar uns scoutzinhos cedo aqui. Ai. Ah, tá fechado a minha parte já. Eu nem precisei fechar, que isso? Eu não preciso fechar, galera. Tá muito difícil. Vai ser difícil fechar mesmo. Sete Cordas. Ajuda ele lá, toma. Dei um finalzinho aqui, assim, ó. Cara, eu vou mandar um aldeão aí. Sete Cordas, deixa que eu fecho a frente da tua base e tu vai fechar lá ao lado. Vou lá. Miss aí, ó. Manda dois aldeões lá. Hoje vai ser top, William? Vai, meu amigo. Depois eu fecho até a ponta lá, né? É isso? Isso, depois. Preciso fazer uma casa. Mais uma casa. Achei o cinza aqui. Vou esperar que eu vou pegar esse vil dele, hein. Caramba, quatro ouro junto aqui, hein. Se a gente perder essa posição, morremos. Quatro o quê? Junto? Ah, aqui? Caralho, tem que botar um castelo aí. É, velho. Bastante coisa. Agora vamos pegar, né? Eles vão forçar, tá? Sim. Já fechou. Pelo menos o roxo vai forçar. Ajuda a fechar aí, Sete Cordas, ó. Rapidinho. Aqui, 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 ó. Bota uma casa ali. Ó o scout dele. Então ajuda a fechar ali, porra. Rápido, rápido. Feche, feche. Só feche. Você terminou de fechar? Terminou. Até... Beleza. Passa mais uma camada. Na paliçada. Clica o scout pra fora aí, galera. Pra ver se não tem role. Não, também tá... O meu role é gigantesco aqui. Tem que fazer. Go get over me. O role do mapa, né? Aqui tá bem grande aqui. Graças a Deus. Ó, aqui, ó. Mande seu adeão até a Bahia. Peguei um view aqui, mas eles estão forçando, velho. A gente tem que tomar cuidado, velho. Tá. Ele tá tirando do campo terqueiro lá? Já. Tá tirando de lá. Ai, caralho. Bom, eu vou fazer um... Mas tranquilo. Até ele chegar aqui, dá tempo da gente terminar o wall. Vou passar a pedra, hein? É, mete uma segunda camada atrás. Eu tô com três scouts lá. Vou dar uma pressionada aqui no... Cara, eu não sei se já feudal não vale passar uma muralha de pedra, hein? Já que tá com maias. Ó, set guardas. Tá com teu aldeão parada aí na frente do bicho, cara. Eu tinha clicado ele pra fazer, mas ele não quis, não. Como ele é... Como eles são... Tão com hindustranes no time, galera. Eles quebram um construção rapidinho, cara. Então é melhor... Até fazer um murro de pedra mesmo. Se o Fallen tivesse aqui, ele ia me zoar. Aham, ia mesmo. Eu tava só... Ó lá, set guardas. Rápido, rápido. Bate lá, véi. Bate, vai bater. Tá fechado isso? Abre, abre aqui. Vai, passa aí, set guardas. O quê? O quê? Passa aqui, passa aqui. Não, véi. Puta que pariu, irmão. Set guardas, fecha lá. Só passa o aldeão lá. Essa muralha era sua, viado. Só fecha lá com o aldeão, cara. Essa muralha é sua, cara. Literalmente, tô vendo. É amarela. Por que que você tá construindo, então? Ele passou do lado? Ué. É, porque pra mim não tava fechado, né? Ah, entendi. Porra, é uma merda de build, cara. Muito scout aqui, véi. Eu tô pegando aqui. Pegando todos os scouts dos caras aqui, véi. Tem scout dentro ou não, né? Não, dentro não. Cara, peguei dois village já do... Do cinza. O cinza tá bem atrás, tá? Só tem que tomar cuidado com a entrada, velho. Ó, scout Luciano aqui, ó. Tem três. Boa. Tô fechando de pedra. Ó, vem pra cá que tá open aqui, tá? Eu mantive ele aberto aqui, cara. Tem scout lá, mas tá tranquilo por enquanto, tá? Passar uma muralhinha de pedra aqui já. Boa. É, aproveita e tá demais. É isso aí, meu. Eu tô indo na base deles e tenta pegar view, tá? Isso, vem por aqui comigo, ó. Eu já peguei dois views aqui do cinza. E o cinza é o que tá mais forte. Provavelmente vai chegar com a arquearia. Aqui é uma série de cordas. Bate comigo aqui, ó. Vem, vem. Tá? Bora. Vamos pegar o hill aqui. Cara, eu fiz uma arquearia aqui, caso ele chegue aí, cara. Eu vou... Eu tiro uns cross daí. Boa. Mas tenta abumar forte, tá? Toma. Beleza. Uh, gastei pedra. Alguns asher aí, ó. Aonde? O que eu não preciso? Cara, só... Só bate o muro de pedra ali, cara. Não tem segredo, não. Peguei o hill do verde também. O verde tá pegando ouro, cara. Bom dia, Furião. O cara tá pegando ouro aqui. Tá estranho, hein? Tem que ser barato, Bretão. Estou naquela idade boa. Muito obrigado pelo follow, meu amigo. Hã? Precisa de arma. Entregue logo. Bom dia, boa noite, Gratini. Beleza, meu amigo? É o Gratiano? Gratiano. Cara, Gratiano, ó. Queria falar, Gratiano está em segundo lugar dos maiores participantes do chat e do Tomahawk. Obrigado, Gratiano. Caraca. Simplesmente... Todas lives. Simplesmente... A Blunt. O que está... Quem... Quem de vocês aí tá aí sempre no chat? Acha que é o primeiro aqui no... No chat do Tomahawk. Hein? É... O maior falador. Quem é o maior falador? Dá pra gente matar os caras, hein? A gente tá melhor. Eu sou spam, meu. Ironic Jump. Ó. Chegou aqui a tropa do... O que ele tem ali, né? A tropa do... Só aqui, meu amigo. Só o cross. O Ciano tirou muito scout, velho. Muito mesmo. Eu tô vazando aqui. Finalmente consegui ver uma live. Sempre acompanho os vídeos. E aí... Boa. É... Muito aquele scout aqui, ó. Tranquilo? Tá? Muito mesmo, velho. Eles vão tentar entrar. Tá double wall. Ó, aqui não tá double wall. Passa agora. Passa agora. Senão eles vão entrar. Vão entrar aqui, ó. Querem que eu faça cross, time? Querem que eu faça cross? Vai precisar, toma. Tá. Porque ali ele vai morrer. Já tô tirando arqueiro. Tô tirando uns plumagezinho também. Boa, velho. Ah, então plumage segura. Ah, você tá tirando plumage? Beleza. Tô. Aqui tá muita pressão aqui, tá? Só avisar vocês. Manda os plumage lá, setcords. Ih, entrou. É, aqui entrou. Aqui entrou. Não tinha o que fazer, mano. Não tinha mesmo. É, lá vai ter que... Tô tirando arqueiro. Eu tô com 4 TC aqui. Já tô bem... Os adversos já estão bem protegidos. É isso que eu ia falar agora. É bom ter bastante TC aí. Então é... E aí, John Drummer? Bem-vindo, amigo. Obrigado pelo follow. Perdi um aldeão, mas ficou por isso. Ó, só cuidado. É um grupo de arqueiro aqui. Só tem que... Só fecha lá a farpa. Ai, mano. O cara tá ali. Eu já tô tirando mais dois aqui. Relaxa. Setcords tá tranquilo, né? Cara, aqui minha base também tá de boa. Tem que tirar esses arqueirinhos aqui. Cuidado. Ai, setcords. Cuidado lá. Ah não, é o genera ali, né? Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. Dá. Bom, cuidado aqui, ô... Toma. Uhum. Que boas. Vai quebrar a paliçada ali. Não, fica tranquilo. É só atira. Isso. Pode deixar quebrar. Eu tô dentro da casa. Tá fechado, tá, galera? Você entrou um arqueirinho. A única deles, o zaqueiro, que eu vou atrás. Tá aqui, ó. Tá. Tem que... Não pode deixar virar cross isso aí, véi. Não, o farpinho... Esse skin aí que você tirou já tá top demais, véi. É pouca coisa. Eles tão aqui, ó. Cuidado que aqui, hein, o setcords. Vai precisar passar mais uma camada de muro aqui, cara. Só uma paliçadinha assim é foda. Ali, aquele fundo lá... Não, mas, cara... Mas aqui, ó, velho. Ele tá... Tem uma floresta lá. Não, mas aqui, velho, ó. Ah, eu vou fechar. Eu tô fazendo... Cadê o zaqueiro? Cadê o zaqueiro? Vocês sabem? Eles tão lá no fundo. Ai, faz o arco. Passaram aqui, ó. Achou aí, já, ó. Não, deu boa. O setcord, só não esqueça de passar a camada de muro aqui, cara. Ah, limpeza o zaqueiro dele ali, tá? Boa. Tem uns scouts aí dentro ainda, tá, galera? Fica esperto. De boas, de boas. Eu já tenho cross. Eu só tenho três, na verdade, mas se vocês querem que eu faça mais... Eu tô limpando os cross, os scout agora. Hello, mother. Cara, a gente vai... Boa, pegamos todos os cross antes dele. Boa, velho. Ó, os scouts estão aqui. Aham, tô vendo. Tamo bonito, tamo bonito. Ah... Ó, pegou. Vai matar o odeio meu ali, mas você consegue... Ah... Manda... Manda um arqueiro aqui, ô... Não, só briguei. Povo bretão é... Manda um arqueiro aqui, ô... Toma, por favor. Manda. Onde? Aqui na minha vaga, só pra montar esse camelo. Beleza. Vou tentar morar até lá o final, será que eu consigo? Cara, sim. Agora não. Agora não. Eu acho que dá pra... Espera a gente soltar a tropa, chegar na castelo... Mas acho que você pode tirar um aldeão e ir fazendo aos pouquinhos. É, eu vou fazer isso. Mas não deixa a tua base aberta. Isso. Não, você tira, fecha e daí vai. Isso aí. Ô, Toma. Deleta só essa primeira paliçada aqui pra mim, por favor. A tua, teu muro. Só um, tá? Só um. Galera, as relíquias, tá? Eles tão pegando tudo, velho. Preciso de auxiliar de vocês pra... Tem uma relíquia aqui, ó. Tem uma relíquia do lado do meu TC aqui. Tá, essa aí deixa pra depois. Tem que pegar as do meio do mapa, mano. Com certeza. Deleta pra mim, Toma. Esse muro aqui, esse primeiro aqui. Ah, esse aqui? Esse mesmo. Ó, chegou bastante camelo aí. Só cuidado. Tá. Daqui a pouco eu vou impar, se eu preciso dos prédios. Que isso, velho? Muito rápido eu impar, velho. Ah. Não deve ter nem bomado, velho. Se tá impando agora. Ah, eu tô com 70 e poucos views. Eu tô fazendo os prédios e... Beleza. Tô mandando mais Odeon no Gold agora, que eu tô com 5 no Gold só, né? Agora eu vou virar mais Gold. Cara, eu tô preocupado com as relíquias só. Relaxa. Bom que é o Fusca, é isso. Também já já ímpo. Vou clicar. Ah, vai, Lillow. Cuidado lá, mas... O 7 tá lá, né? Pode confiar, cara. O 7 quarts. Cliquei. Aí peguei, né? Onde fui atacado? Ah. 35 farm. Pegou. Cai, hein? Faltou só um pouquinho de food, mais um cadinho de Gold. Cliquei. Cliquei também. Ó, muito cuidado com o Godão, tá, gente? Tá, tem Godão? É, tem. Ah, você tá de que mer, né? Você vai fazer Scorpion? É, elefante. Tô falando aqui já. Tá. Beleza. Qualquer coisa eu viro infantaria também. Minha infantaria é completa. Sei que o Breton's não é aquela... Não... Exemplo de Cive de infantaria. Aqui não é. É esta Cive de infantaria, mas... Esse bônus de Cameras é muito massa. O Godãozinho na cara gostou, né? Yeah. O pessoal tá comando com Romanos, né? Relíquias, galera. Relíquias. Preciso achar relíquias. Onde eu tô sendo atacado? C.A., né, cara? Quero botar um castelho em cima dessa rio aqui. Tá, eu tô indo pro meio aqui, ó. É, eu consigo limpar isso aí se quiser. Esse bagulhinho aí. Agora já pode quebrar aí e ir pra fora. Cara, eu consegui pegar duas relíquias só, velho, até agora. Tem uma aqui no fundo. Vou tentar pegar aquela lá. É longe ou só? Pronto, nisso. Eu vou até ir no canto meter... Pode ter no canto lá. O Mercário plumado, né, cara? Manda cara pra caramba. Não, opa, essa merda é muito cara. Pô, vou botar ali um portãozera aqui, ó, genera. Você só deleta uma paliçadinha aqui, ó. Deleto até duas, então. Opa, aí sim, pai. Já tô upando arba, já tô upando química. Opa, balística não foi? Achei que eu tinha clicado. Tô upando balística. Vou precisar de 700 de madeira pra fazer guia uma. Olha aqui, ó. Se tiver madeira sobrando, pode dar pro pai. Tô fazendo archer pra caralho. Madeira não é uma... Não está tendo no momento. Ah, 750 de madeira, como é caro essa tec! Tô aqui nessa também, bicho é muito caro. O que é que 700 de comida? Ó, o godão vai vir, quando vir. É, como é que nós vamos parar esses godão aí? Quer que eu vire infantaria? Eu viro agora, me fala agora. Não sei, Toma, não sei dizer, mano. Puta que pariu. Genero, o que você acha? Cara, eu não viraria se fosse você, velho. A gente vai precisar do teu zarqueiro, velho. Minha infantaria é uma minha. A gente tem que tentar micrar bem, a gente tem que tentar micrar bem, Toma, aqui. A minha infantaria é full, gente. Traz o teu zarqueiro aqui, ó, Toma. Uhum, já tô subindo nesse castelo. Será que eu vou conseguir as 4 rende aqui, eu acho. Passar um muralhão de pedra aí na frente da base, Farpa. Vamos lá, Toma, fica aqui comigo. Os elefante tanca e boa. Vou lá na borda do mapa. Caralho, mané. Ah, beleza. Tô com ouro nessa porra. Cadê os ouro? Vai lá, vai lá. Tá tudo aqui no meio. Tá no meio. Ó, já passa muro de pedra aqui, Farpinho, por favor. Tá. É, faz outra parte lá, Farpa. Faz um pedaço, faz outro. Você tem muralha reforçada? Pro castelo, Brinjela. Você tem muralha reforçada e arquitetura, ô, Farpa? Ah, não sei, mano. Depois eu já vejo, mano. Não, se você não tiver, eu faço. Eu tenho, eu tenho. Olha aqui, arregaço. Boa, boa, velho. Boa. Boa, Toma. Toma ficou na rio ali. Ih, salvou. Fazendo o Bracer já. Caralho, é muito caro essa porra. Vai, agora vai. Boa, pega o seu, toma. Ó, você tá lagando pra vocês também. Tá lagando. Lagou agora, lagou. Nossa, olha pro face com esquina, cara. Que é isso? Nem tô olhando, velho. Ó, pega, pega os halbs. Pega os halbs atrás aqui, ó. Recua, recua. Ó, tem zagueiro, tem zagueiro, toma. Não recua, não recua. Por que tu correu, velho? Tô tentando mirar nos halbs. Fui defender o zagueiro ali. Tô voltando já. Já recuando, recuando pro castelo. Sai debaixo do castelo. Sai debaixo do castelo, genera. Tá um tranquilo. Cara, 850 de gold essa tech. Véi, filha da puta. Cara, você vai ter que dar uma saneada aqui, cara. Acho que tirar esse estábulo, talvez. Esse em específico. E, tipo, dar uma... Pra eu pegar aquele gold ali, meu. Ó, cuidado aqui, galera. Vai entrar aqui, ó. Se é que já entrou. Vou pegar. Fechado lá. Já entrou, né? Aqui você não fechou até o fim, Cedricardus? Ah, não. Não consegui fechar. Eu vou pegar agora, ó. Fiquei empalada, mano. Mildo, você vai destruir essas paliçadas aqui pra mim. Quais? Destruo. Paliçada? Essa aqui da pedra aqui. Isso. Vou lá pegar aquele arme lá. Aí, pronto. Tô tirando longbow. Tô com bastante comida aí, time. Pode mandar pra mim se quiser. Toma. Só vou fazer... Vendi um card aqui pra fazer mais um castelo. Mata stand ground aqui nos arqueiros, toma. Beleza. Eu mato essa treba ou mato? Alguém de vocês tem um pouco de madeira? Eu. Mata, por favor. Quem é? Fabinho? Eu tenho. Eu tenho também. Fecha logo aqui, toma. Por favor. O Odeon já tava coisando ali. Não posso pra cima, toma. 90% palada. Segura aí, pessoal. Ah. Passa na frente, foi arpa boa. Eu preciso de mais pedra. É uma menina de... Eu preciso de mais pedra. Onde tem pedra nesse... Quem tiver pedra aí, manda pra mim, que eu tô fazendo muita unidade única. Vamos avançar neles aí? Tô de palada já. Vamos. Pô, se tiverem pedra, manda aí que eu tô fazendo unidade única. Ó, precisa matar o... Ó, o Ruscal, Ruscal. Olha, olha. Olha pra tropa do Toma, Fabinho. Ajuda eu, ajuda eu. Dá pra troll, dá pra troll. Aí. Pronto. Aí, o arregaço veio, hein. Manda pedra, time. Manda pedra pra ti, peraí. Mandei tudo que eu tinha de pedra pra ti. Pesão. O cara quer os arqueiros. Mas aí ele se lasca porque eu dou dano em área. Aí quando ele fica andando assim pra mim é melhor. Eu vou começar a fazer um mercadão lá, né? Não posso pra trás aqui, palada. Cuidado aqui, cuidado aqui, pessoal. Tão a limpar, né? Cadê o mercadinho nosso, sete cordas? Então eu fui achando lá pra isso mesmo. Faz aqui, faz aqui. Olha o que tem um aqui. Genera, genera sete cordas. Muito adeão parado ali, tá? Muito mesmo, mano. Acabou o mato. Tá. Tô pegando meu ouro. Tô pegando meu ouro. Eu vou fazer isso aqui just in case, na real. Porque eu tô fazendo LB. Se bem que... É pedra aqui atrás. Tem uma explorada aqui, bicho. Patroa aí, toma. Tô patroa. Tô patroa. Tô patroa. Tô patroa. Esse tá embaixo de castelo. Tá com LB pra caralho. Tô com último up. Não tô com último up, velho. Eu tenho que juntar mais exército. Dá uma recuada aí, velho. Trabou, jogo. Trabou. Tô me vendo? Tô me vendo? Tô me vendo? Tô me vendo? Tem uma travada aqui. Ah, não. Tá pausado. Galera, é o seguinte. A gente precisa do mercado solto sete cordas ali, em qualquer lugar que isso for. Não precisa ser no fundo. Deixa no meio, por enquanto. Cara, só pra não fazer agora. Só abrir, só abrir. E daí deleta 14. Dá pra ir? Dá pra ir. Bora. Tá aqui. Bora, então. Você vai ter que deletar aquele teu muro original, né? É, eu vou deletar. Eu deletei meu muro original já ali. Bora, soltou. Bora. Vai. Eu vou passar... Deleta lá. Fazer uns castelos lá no fundo também. Isso, faz castelo aí na linha. Eu vou fazer umas trebs daquela de bretão lá, malucona. Eu já fiz o EPT. Eu vou fazer uns canhãozinho aqui pra ajudar vocês, mano. Só dando uma explorada aqui, vou mandar os... Ah, aqui. Ainda tem uns camelos aqui dentro. Em dois. Cara, cadê o cara do palada? Faz o mercado, cara. Não tá construindo mercado, velho. Tô fazendo, cara. Sem recurso, maninho. E deleta tudo esse muro aqui, sete cordas. Porra. Eu vou deletar, viado. Calma. E aí, ripão? Demora não, velho. Eu não sei, mano. Hoje eu vim com os caras aqui. Não sei se tem vaga, não. Preciso de comida. Alguém consegue me mandar comida, velho? Consegui, consigo, consigo. Eu mando, eu mando. Quem precisa de comida, velho? Beleza, general, general, general. Cara, tem que sair logo esse mercado, velho. Vai sair agora. Mercado, velho. Tá fazendo o Viu, cara? Então faz logo, cara aí. Realmente, tô sem. Mas eu não consigo acelerar com você falando. O Viu não escuta. Você não. Pô, mas demorou, caralho. Porra. Muito bom, esse. Pegar essa Sige aqui, cara. Mata essa Sige aí. Os cavalos tem que ficar na frente. Boa. Continua a pressão aí, galera. Ah, aqui, aqui, ó. Me negaram o meu castelo aqui, galera. Os Oscar aqui, ó. Vou tentar pegar aqui, velho. Beleza. Aqui, aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Tá perdendo tudo, genera. Onde? Aqui. Tem os Oscar aqui. Tentar pegar eles ali. Vai ter que passar muro em volta dessa madeira aqui, Farpa. Tá. Puta, eu tô sem madeira. Manda madeira aí, time. Acabou meu ouro. É, esse mercado tá demorando, velho. Saiu o mercado já, viado. Valeu, valeu. Querido. Acho que a gente precisa de uma... Deixa eu ver. O que a gente precisa aqui? Boa. Você conseguiu lá? Boa. Boa. Cuidado. Flipando lá em cima. É, engraçado que não terminou aqui. Tu tá... Sete cordas. Teu arma tá tudo aqui, ó. Baixe ele. É. Toma, volta, volta, volta. Toma. Tô sozinho aqui, então. Só tá meio você. Volta pro muro lá, toma. Que desgraça essas rãs, velho. Sete cordas, teu arma aqui parado, Sete cordas. Cara, eu vou virar infantaria, Genera. Vou meter uns champion aí, cara. Daqui a pouco o meu comércio vai entrar. Tá. Se não, assim não... Assim não tá legal, velho. Deixa... Deixa no... No standing round, toma. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui, galera. Matar isso tudo. O plume de mata. Vou pegar. Eu consigo... Ah, é muito camelo, velho. Cuidado, cuidado pra não entrar aqui, ó. Fecha o gate, fecha o gate aqui, ó. Toma. Eu tô caçando ele, tá? Tá bom. Não preciso fechar aquele gate. É só três ali. Ah! Nossa! Tá aberto aqui, cara. Pecou pouco aí, Genera. Boa. Gente, tá quatro aqui. Verde, azul claro... Estão todos aqui. Só tá eu e o Toma, cara. Tô chegando aí com o Kaiser. Relaxa. Pra quem quer pedra pra fazer Castelo aí? Quero. Manda. Manda. Caralho! Aí sim, pai! Eu não tenho ouro. Gastei tudo. Ah! Tô tancando os seus carros! Ih, caralho. Deixa eu liberar teus palados aqui. Caralho. Ah, é? Pode. Vai estar dentro dos bagulhos. Tô fazendo um quartelzinho ali. Vou fazer um Champion, hein? Champion... O Champion Bretão, velho. Ó. Ó. Não tá aberto aqui, não? Ó, raidado aqui, ó. Tendo raidado aqui, ó. Tá aberto, hein? Nossa, fecha aí, fecha aí. Do lado do mercado tá aberto. E, ó, passa muro... Genera. Passa um muro de pedra em volta dessa... Bom, deixa que eu passo. Em volta dessa floresta. Deixa que eu passo. Já tô aqui, já. Só um cavaninho aqui, vermelho, por favor. Trap, trap, galera. Vou tentar uns canhoneiros também aqui. Eu tô fazendo treba, desculpa, desculpa. Desculpa, eu tinha parado de fazer. Foi culpa minha. Stand ground, toma, mano. Vai pra frente, não. Toma. Eu vou tirar uns canhão aqui, velho. Uhum. Boa, velho. Pera aí. Tô fechando os lados dos mapas, tá? Pra ganhar espaço pra nós aqui. Treba saindo. Vai, mano, no meio. Ah, vai. Aí. Limpei os CA's, hein, velho. Boa, galera. Vamos lá, vamos lá, mano. Ó, tá tentando muito hidear aqui do lado, tá, Setcordes? Avança. Ó, o Set... Alguém precisa ajudar o Setcordes aqui, ó. É, tá vendo? Farpinho, acho que é melhor você ir lá, cara. Eu não tenho muita mobilidade. Setcordes, corre com esse esplumado. E, Farpa, você tem que ajudar ele lá. Tá. Eu vou lá, eu vou lá. O cara tá fazendo o Onager. Eu alcanço. Alcanço, mas com cuidado. É, caiu. Aqui o castelo. Ele tá droppando o castelo aqui, inclusive. Tô indo aí, tô indo aí. Eu preciso de cavalo aqui, cara. É pouco, não é muito. É que eu vou precisar ajudar eles ali, velho. Não, mas aqui é cinco cavalos só pra ter na frente, sabe? Aonde, gente? Tá, tô levando uns quatro pra lá daí. Tô indo aí, tô indo aí. Cuidado, 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 toma pra não tomar. Tô vendo, tô enxergando. Cheguei pra te ajudar, cheguei pra te ajudar aqui. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tem que matar essa trebe. Nossa, esse castelo vai subir, não vale pra negar, né? Tenta negar, tenta negar as setcordes. Vê se consegue. Não vai dar. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, ele fechou, ele fechou, ele fechou. Não deu, toma. Boa, boa jogada, velho. Calong, boa é isso aí, né? Eu tô subindo, eu tô subindo o castelinho aqui pra nós, ó. Vai dar bom assim também esse castelo. Preciso de gold, cara. Cuidado aqui, cuidado pra não entrar, velho. Por alguma razão, meu comércio não tá rendendo muito, cara. Eu preciso de... Madeira, velho. Olha, eu tô cantando aqui, velho. Tenho, tenho muita. Tenho muita, gente, né? Tenho muita madeira. Tenho madeira e food, vou te mandar. Madeira vai me ajudar demais. Tô tirando o champion agora também. Boa. Olha o ônibus já vindo. Tem que falar daqui, velho, cuidado. Com sede de sangue. E esse sangue é meu. Mas eu vou pegar, é. Eu vou pegar. Peguei. Não tem mais madeira aqui. Galera, aqui tá ficando complicado, hein? Fecha os portões dentro da base, tá, pessoal? Fecha os portões dentro da base. Ai. Fecha aqui, galera. Aqui, ó. O foda é os... Falada. O foda é o... Não, não é nem os falada. O foda é as... E os meus... Eu vou ter que deletar... Eu tô destruindo o castelo deles aqui na ponta, velho. Preciso. Adeus, desculpe. Lá no começo dos caras, bicho. Nada pra... Boa. Sério? What? Desde quando? Há muito tempo. Mas aí, o... 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 Então, a minha infantaria reinará. Minha infantaria aqui não tá full up. Mas ela reinará. Consegue me mandar uns... Uns 400 de ouro, por favor? Não. Pior que aqui tá meio pica. Ó, vou fechar aqui e vai... Vai ganhar espaço aqui de mapa, velho. Isso que eu vou fechar. Vou ter que fazer... Vou ter que fazer rabalete. Agora deu, hein? Agora vamos, agora vamos. Agora a infantaria vai. Ó, a Ruscausada já tá aqui de volta. Agora já tem champion. Pode vir, filha da puta. Tô ganhando espaço aqui na direita também, galera. Vem, vem. Agora tem champion, meu. Vamos, dale. Não. Entendeu, Thomas? Só jogando uns cavalinhos na frente ali, ó. Só pra... Tá vendo? Não precisa nem de muito, cara. Só pra... Acabei fazendo... Acabei fazendo uns... Uns piques aqui sem querer, meu. E aqui na rio e... Porra, essa madeira não rende, viado. Eu tenho madeira, vou te mandar. Se tiver pedra sobrando aí, time, manda pra fazer mais castelão aqui. Tchau pra vocês. Cara, boa. Aqui deu bom, velho, né? Pra vocês. Manda food aí, time. Agora quem tá sem food saiu. Eu tô fazendo champion. Não tinha muita farm, não. Zero. Galera, aqui nesse canto eu ganhei, tá? Todos os passos do mapa pra nós. Boa. Vem, toma. Vem comigo. Boa, toma. Dá stop aí, boa. Boa. Eu já vou ajudar o meio de vocês aí agora. De volta. Só que o site quase ficou meio sozinho lá, velho. Pode ter ganhado esse espaço. Vou pegar, vou pegar aí. Faltando comida de novo, velho. Não tem muita coisa aqui, ó. Toma cuidado, toma. Dá um... Tô com um champion ali. Ali eu tô com um champion. Tô ainda atrás. Eu tô perseguindo ele, inclusive. Ah, ele tá... Ó. Ah, quem tem cavalo aqui, ó. Muito roscado passando. Tô levando. Eu tenho uns cavalinhos aqui, velho. Eu acho. Tipo o seu, ociano. Ó, tá indo uma tropa grande do verde. Aqui. Cuidado. Mas acho que cavalaria já deve resolver. Nossa, meus... Cara, você acredita que eu tava sem lua até agora? Boa demais. Vou tentar acertar o trade deles lá, tá? Agora eu tô... Porra, perdi o army. Fudeu, hein. Lá vem, hein. Onde, onde, onde? Não pode entrar. Não pode entrar aqui, galera. Não pode entrar. Tranca o muro. Tranca o muro. Eu tô ali com alguns champions. Vou mandar mais. Eu vou tentar ajudar lá, velho. Aqui é a prioridade, tá? Vai lá. Corre lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pode ir. Quem quer madeira? General, pode mandar lá, se quiser. Também quero. Nove. Mil pra casa. Tô batendo as coisas deles no meião aqui, galera. Fazer essa porra aqui já. Sem a última armadura do arqueiro, não tem como jogar, né? Raid tá brabo. Muito champion meu chegando lá. Junto contigo, Farpa. Tá. Caralho, esse bicho tem muita defesa. Eu vou puxar. Eu vou começar a puxar com o run daqui a pouquinho, velho. Aí vai dar muito tempo. Eu vou puxar run agora. Cara, tu só tem que matar os CAs ali, set guards. É, só. Não. É, vai. É o briefing da coisa, velho. Tô falando que é uma tarefa fácil. Espaço de mapa, se quem quiser madeira, peguem aqui, ó. Tá? Ganhei espaço de mapa. Boa. Ficar no meio aqui, toma. Subir duas... Ó, a base deles é open. Quem quiser raidar, aqui, ó. Já tô raidando. Onde, 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 abriu, onde, abriu? Abriu aqui, aqui. Deixa eu entrar. Pô, vou entrar, velho. Não, não, não. Briga com a gente, cara. Não deixa o nosso exército morrer à toa, não. Eu já tô raidando. Bastante raid lá. Briga com a gente que vai dar bom. O Industrano está indo full ali, velho. Madeira, madeira, madeira. Aqui tem madeira? Tem. O problema é aqui, ó. Manda madeira pra mim, por favor. Não é muito mais, porque agora eu tô confusando a ficar meio sem. E eu tenho que refazer meus LB. Ué, você tá reparado aí, velho? Muito halby, muito halby aqui, toma. Muito halby. O zagueiro parou, né? Aonde? Tá aqui muito halby, então. Gente, gente, tem que... Gente, aqui, velho. Pelo amor de Deus, cara. Como tá aí, Seth Cards? Eu não consigo matar os camelos ali, velho. Você tá com quantas relíquias? Quantas relíquias? Tô com... Três. Não consegui pegar a porta. Tá bom. Vai ter que tá mais três. Só que é muito camelo. Eu não consigo matar esses camelos. Vou mandar pique lá. Eles vão entrar ali, bicho. Vai, mas se entrar lá vai dar merda, velho. Tem que... Tô mandando pique, mas... Tô mandando enfrentaria lá. Tô mandando pique lá. Eu preciso fazer só o upgrade do halby. Preciso de um cadro de gold. Quem tem gold? Eu mando, eu mando, eu mando. Eu mando gold. Eu mando. Se entrar ali vai dar merda, galera. Vamos. Tá bom, então. Tô mandando o halby lá. É muita cavalaria aqui. Esses camelos aqui tão fora, velho. Será que eu vou ter que virar halby mesmo, velho? Eu já virei. Eu virei halby também. Caralho, a madeira tá acabando. Você disse que tinha, Farpa? Aqui, galera. Esse espaço aqui eu dominei mapa. Meu domínio de mapa. O castelo já caiu lá, hein? Tá bom. Caralho. Ai, velho. Os caminhos tão aqui, ó. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tem um halby deixando aberto aqui. Não. Não. Não, não. Sete cordas. Não, sete cordas. Fecha, tira, 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 tira. O que, o que? Tava open. Ai, tava open ali. Tava open. Entrou, entrou. Isso aqui não entrou ali não, filho? Não, é o... É o Tomahawk, velho. O que? Não, tava open aqui. Beleza, mas entrou lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tamo. Largaram aqui. Entrou lá, largou lá. Ih, entrou o camelo. Puta que pariu. Não, entrou, entrou, entrou. Eu não consigo pegar os camelos, velho. Alguém... Não, tem halby aí dentro. Tem halby aí dentro. Já pegou, já. Lá já pegou. É, complicou. Cara, tá a pica aqui, hein. Sem madeira. Aqui vai abrir. Também é onde a gente perdeu, né? Ó, tem um recurso, mas não consigo fazer sério. Abriu, agora abriu na base do set cordas. Abriu na base do set cordas full agora. CA. CA na... Ó, tem muito recurso, mas não consigo fazer... Não consigo fazer army, cara. Porque é só camelo que tem. O set cordas, pô, você tava contra o CA, velho. Por que que você não fez aquele escaramossador que lança dois darts? Não fiz. Contra o CA e três armas diferentes. Porra. Faz essa porra. Tá faltando o zackiro nosso, velho. Não conseguiu nem sair daqui, ó. Mas os longbow estão... Eu vou mandar longbow ali. Vou mandar longbow ali. É, gente, não consegui segurar os dois aqui, não. Deu ruim. Eu tô ligado aqui. Puta que pariu, mano. Acho que é GG, hein. Puta que parola, hein. Também acho, mano. Também acho. Pô, essa porra dos camelos, velho. Que sacanagem isso, velho. A gente não tinha camelo, né? Foi o arqueiro, velho. Foi o arqueiro, mano. Bom, os arqueiros estavam no front lá, velho. GG. O que fazer, velho? Convida aí, toma. Que pena, velho. Que pena. Esse camelo aí ganhou o jogo, mano. Cara, será que a gente nunca mais vai ganhar um Lombardia, cara? A gente ganha... 100% de Mish ganho, 0% de Lombardia ganho, cara. A gente perdeu 10 Lombardia. Foi, provavelmente, composição de army total, esse jogo aqui. Faltou camelo? Pô, mas é... Aqui eu fiquei muito sozinho, cara. Fiquei o 2x1 aqui direto. Onde o Stunny? O problema é que os carros estavam indo pro lado dele, velho. Eles estavam misturando tudo. Os carros estavam pulando de lá. Com o camelo, que tu matava os camelos. Caralho, meus palos não podiam fazer nada. Tenso. O mapa é chato pra caralho também. Puta que pariu. Ah, a Civitas desse cara tá muito melhor, mano. Só Tatters, entendi. Esse é absurdo, né? Ah, não sei o que a gente errou. Eu fiquei muito sozinho ali, cara. Foi isso. Deixa eu ver. Caralho, hein. Matei pra caralho. Yanko Smurf? 2k? Cara, o cara tem 2 mil partidas na conta dele, velho. Não parece ser Smurf. Esse Giovanni é muito engraçado, cara. Não tem como. Cara, eu não sei. Vamos lá. Pôs.